A Odd Spice trouxe o poder necessário para o Pimpocando Games criar o quiz mais incrível do YouTube. Come o negócio aí agora, vai vacilão! Come o bagulho aí! O Premium, um computador extremamente popo poderoso! O trio do Pimpocando Games vai se desafiar e receber outros competidores incríveis! Eu acho que eu fui escolhido pra perder, não fiz intensivão, eu acho que vou tomar a coça. Com os óculos aí, meio arrumadinho, não sei o que, esse cara aí deve ser nerdão aí, fala de videogame, acho que é por causa disso aí. Eu sou minecrafter, é isso, por isso que eu fui escolhida, eu tenho potencial e eu acho que eu tenho muita chance de ganhar. Os gamers vão se enfrentar numa disputa de conhecimentos ancestrais de diversas categorias. Eu posso girar? Preparado? Eu posso girar? Não, cara grosso. Perdeu ponto? Come a nossa pipoca satânica apimentadíssima! O vencedor avança na chave rumo à vitória. O perdedor vai ter um doce e caramelado castigo estilingado pelo oponente. Agora, Gable e Damiani se enfrentam no primeiro episódio. O Damiani tem bastante tempo já de games, né? Ele manja bastante, mas ele tá velho já, tá meio carcomido, já não tá... as coisas já não tão batendo direito na cabeça dele. Pera aí, eu fui escolhido pro Quiz on Spice no Pipocando Games, eu vou jogar contra o Gable. Ah, Gable! Você está preparado? Começa agora o Quiz on Spice no Pipocando Games. E então vamos começar. Serão seis rodadas com dinâmicas diferentes valendo pontos, tá bom? E pra ficar mais justo, pra envolver todas as áreas de conhecimento gamer, eu vou sempre, antes de cada pergunta, antes de cada ponto, rodar a nossa roleta maravilhosa para decidir qual a categoria da nossa pergunta, tá bom? Estão preparados, gente? Sim! Então comece agora o primeiro Quiz on Spice, por favor. Ô maior, monstindeiro. É do momento que eu cumprimento o meu adversário até o final, Mind Games. Eu fico com medo, fico com medo, o cara manja muito, olhar de carioca, diretamente dentro da minha alma. Vamos agora pra primeira rodada, que é de múltipla escolha. A cada resposta certa, a pessoa vai fazer um ponto no nosso placar geral. E é muito simples, eu vou fazer a pergunta, tem alternativas, quem souber primeiro aperta, se acertar pontua, se errar o ponto vai pro adversário. Tá bom? Estão preparados? Então vamos lá pra primeira pergunta, você não tem direito a fazer a pergunta. Eu só tô ansioso porque o Damien parece muito tranquilo, eu tô muito nervoso. E o meu plano com o Gabo é o quê? É trabalhar com a ansiedade dele. Eu sei que o menino tem um problema. Vamos lá. Gabo, fecha os olhos, pensa em todos os seus problemas de infância. Perdeu seus problemas, né? Trauma, coisas tristes. Vamos lá. Não é bom não. Tô com medo, velho. Não, ainda não. Nostalgia. Felipe Castanhari. Não vai assim, velho. Na hora que caiu a nostalgia, na hora veio o Damien vendendo o jogo no centro, destravando o videogame enquanto eu tava mamando uma madeira ainda. Eu falei, legal, não vou conseguir levar isso aqui. Qual é o nome do personagem que acredita-se ser brasileiro na franquia Resident Evil? A. Dário Rosso. B. Ben Bertolucci. C. Carlos Oliveira. Ou D. Doutor Salvador. Carlos Oliveira. Ah, o nome do cara é Carlos Almeida. Claro que ele é brasileiro, né? Certa resposta! É a primeira, é a primeira. Sabe de bala, sabe de bala. Segue nos olhos! Um ponto pro nosso ganhador aqui no nosso placar geral, parabéns. E você vai comer a pipoca. Nossa, já? Olha, essa aqui que tá tão vermelhinha. Hum, que delícius! Nossa. A pipoca é muito horrorosa, porque a pipoca já tava muito molhada de pimenta. Então eu não senti mais o gosto da pipoca, eu senti só o gosto da pimenta mesmo. Quer um copinho de leite? Não. Que leitinho. Leite. Ó. O que será a pergunta, hein? Indústria! Nossa, velho. Este jogo é meu. Eu falei, é agora. Porque eu vi o terror nos olhos do Gable. Eu falei assim, gente, não tem como voltar disso. Olha como ele tá perdido. Tá fácil, hein? Qual foi o jogo da década mais vendido de todos? Letra A, Minecraft. Letra B, GTA V. Letra C, FIFA 15. Ou letra D, Play and Knowns Battlegrounds. Minecraft. Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart. Por que eu cantei essa música? Não tem nenhuma relação. Eu só combate essa música. Então, não tem nenhuma relação. Porém, o Damien está completamente certo. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, mano. Minha camisa de camisa. Que bom, velho. Eu achei que tá GTA 5 fortão. Nossa, ia, velho. Errou bonito. Não, realmente, ele tá representando aqui o time do Minecraft. Cara, o jogo começou, né? Acertei a primeira, acertei a segunda e falei, tô garantido. Tá pura desgraça. Gente, sabe o que eu tava percebendo aqui, Gable? Dia 20 de janeiro, você pagou IPVA? Entendi. Piorra, Dario. Eu não tenho carro. É só pago colocando coisa. Eu quero que eu tô na língua. Aí, caralho, IPVA, nem sei o que que é. Eu já vou pagar, já. O cara tá tão na língua, já. Agora vamos para a segunda rodada, que vai ter apenas uma pergunta, e é resposta livre. E desde que esteja certo, vai pontuar aqui no nosso placar geral. Eu não vou mais ser educado com ele, eu não vou ser educado, mas... Boa sorte, cara. Vai ser na escrutidão pura. Pô, boa sorte é o cacete. Tá bom. Resposta livre, pode vir qualquer coisa, velho. Pode vir código, pode vir fala, pode vir personagem, pode vir jogo. O que será que vai rolar, velho? Se a pessoa que apertar não responder corretamente, para outra pessoa pontuar, ela também vai ter que responder corretamente. Tá. E se nenhum dos dois acertarem, ninguém vai pontuar no nosso quiz, tá bom? Aí resolve no soco na cara. Resolve no soco na cara. Tá bom, quem desmaiar a primeira parte. Vamos lá. Não precisa de mão na orelha ainda, que nem rodou. Vai ficar doendo a orelha. Nostalgia é a categoria... Não, cara, a categoria é nostalgia, eu pensei, mano, tô na minha praia. Cite uma frase famosa de GTA San Andreas. A primeira coisa que eu falei, beleza, é um jogo que eu manjo, é um jogo que eu vou deschavar, é um jogo que eu sei. E na hora acontece aquela coisa que acontece com quem tem ansiedade, né? Na hora de falar, você tem um famoso branco. E aí eu não lembro, eu não consigo lembrar, eu não consigo lembrar do que eu tava respondendo mesmo. Aí eu pensei, ah, o Guilherme apertou primeiro. Vai balbuciar, né? Ansiedade a mil. Apertou. Meu Deus do céu. Oh, shit. Here we go again. Como é que é a frase? Oh, shit. Here we go again. Ele tá certo, mano. Então ele não tá. Here I go again. Já foi. Mas a questão é a seguinte. Eu posso acertar agora? Não, eu tô pensando aqui, qual é o nível de rigor que a gente vai usar? Não, não é pra acertar, Tinho, porque eu sei certo. É, como é? Oh, shit. Here I go again. I go again. Então, lembro o que tá escrito aqui, vocês dois estão errados. O Gable respondeu, teoricamente certo, errou umas palavras no meio, mas acho que a ideia geral da frase estava correta. I don't speak English. Isso, é difícil pra ele, tadinho. Tadinho, é português. Apenas. Então, chegamos no consenso aqui que o Gable... Nossa, o que é geral? Eu falei que eu tinha mais certeza, ainda dei uma errada ali, faltou uma palavra ou outra, mas o Rolandinho deu um desconto ali pra mim. Mas tudo bem, se o Rolandinho vai dar um molinho pro Gable agora, ele vai ter que dar um molinho pra mim depois. Come o negócio aí agora, vai, vacilão. Come o bagulho aí. Essa aqui? Qual você quer que eu come? Essa aqui, ó. Tem um pouco de pipoca na sua pimenta. Tá fraquinho, né? Tá de boa, né? Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa? Não, tá de boa mesmo. Tá de boa, tá de boa. Tô salivando muito só. E chorando também. Agora nós vamos brincar de quem sou eu nessa rodada, só que é um quem sou eu diferente, tá? Ao invés de cada um ter um papel na cabeça, eu vou fazer a descrição aqui de uma pessoa, de uma personalidade, de um personagem, tal, tal, tal. Eles vão ouvindo e assim que souber quem é, aperta e responde. Uma ponta do outro direto. Tá. Tá bom? Tá. Inclusive é melhor vocês pensarem direito, porque esta pergunta aqui vai valer dois pontos do nosso placar geral. Tá, beleza. Vamos lá. Não precisa de mão na orelha ainda que eu vou dar a roletinha. Roletinha indústria. Se prepare. Agora vai ser treta. Vamos lá. Tá. Mão na orelha. Vamos lá. Eu sou um gordinho famoso na indústria de videogames. A minha empresa é focada em jogos, tá? Especialmente para o computador. E é através delas que você joga, eu vou terminar a descrição, tá? A maioria dos jogos que você joga no computador. Eu sei o que você é, eu sei o que você é! Se o Damiani não vai falar, eu tenho que falar alguma coisa. E acabei apertando ali o botão num momento ali. Mano, a minha mão tava aqui. Você apertou. Eu acho que justo é o seguinte. A minha mão tava aqui, mano. Viu? Nossa, eu fui muito rápido também. Eu tô pensando uma coisa. Já que ele apertou no meio da descrição, eu não vou da descrição completa. Qual que é a resposta certa? Você é o Game New York. Todo mundo fica pedindo a minha gamertag e ninguém sabe se eu não jogo os bagulhos. Claro que eu jogo tudo na Steam. Vai procurar lá. Porque eu tenho mais pontos na minha gamertag e isso, né, logo eu consigo ter mais vantagem sobre isso. Gable acaba de passar na frente com um ponto a mais. Acho que isso aqui vai dar dois pontos. E Damiani vai provar das delícias da nossa culinária. Um brinde. Só um segundo, gente. Nessa próxima rodada, a brincadeira é um quiz com áudio. Então os nossos participantes aqui vão ouvir um áudio e assim que eles souberem do que se trata, eles apertam o botão quem acertar pontua se errar. O ponto é do adversário e nós teremos duas perguntas nessa categoria. Estão preparados, meus amigos? Gemidão do Zap! Não é o gemidão do Zap. Esse realmente é inconfundível, hein? Esse é muito bom. Vamos lá, vou rodar a roleta. Roda a roleta! Então, então, jogos atuais. Vamos lá. Preparados? Cheio primeiro. Mão na orelha. Vamos nessa. Qual é este áudio sobre jogos atuais? Abre a boquinha. Bom, meu, ouviu esse barulho? Ouviu esse barulho de item, né? Mas o Damiani é mega fã e vai acertar também. Então sei. Calma. Você sabia? Não fala. Tá bom. Quem bom disse que sabia? Nossa, olha o vermelhinho na cara dele de desespero. Eu apertei no instinto porque eu falei assim, mano, esse som é mais familiar do que a minha mãe. Eu apertei assim num desespero. E aí eu falei, caralho, qual o nome da minha mãe, tá ligado? Não sei! Por que você apertou então, Damiani? Só pra gente entender uma coisa. Tá. E não quer falar porque é uma coisa mais segredo. Não, porque eu não sei! Nossa, eu sei. Que ódio, mano. Tá rodando aí um cronômetro de 10 segundos. Pode tocar o ódio mais uma vez? Não. Fiquei desesperado. E eu falei, mano, esse som é familiar, eu sei de onde é, mas não vem. Fiquei ansioso. O Gable tinha passado na frente. 3, 2, 1, chuta. Mano, eu não tô lembrando, velho. Não tô lembrando. Descosta errada! Eu sei o que que é, mano. Perdeu, perdeu, perdeu. Salve de gols pro Gable. Você sabia, Gable? É item novo de Breath of the Wild. É isso mesmo. Calma aí, calma aí. 140 óbios! Calma essa verga! Calma! Mano, eu zerei entre quatro vezes esse jogo, que ódio! Ainda tem chance de acertar nessa categoria, tá bom? Mas por enquanto, Gable faz mais um ponto no nosso placar geral. E eu fiquei muito triste, porque eu fiz aproximadamente 89 horas de live de Zelda Breath of the Wild. E era o som do Zelda Breath of the Wild, cara. Não, me desce só! Peguei a mais molhada. Nossa! Nossa, o cara pegou empapado, velho. É que não é pipoca mais, é gosmo. Nossa, o cara vai morrendo dentro, assim, né? É amoeba. Você tá bem? Tô ótimo, vamos. Tô bem! O nosso placar geral está em 4 a 2. Eu quero saber se vocês estão confiantes ainda. Eu estou techo agora. Será que eu tô aqui, a Patrícia? Não, eu acho que foi você que esqueceu, né? Que categoria que você gostaria que caísse? Pra áudio, eu acho que ia cair nostalgia. Nostalgia e você? É, nostalgia não é que se fizer mais fácil, acho que é mais icônico, né? Então tá bom, então fica na torcida aí, hein? Igual o Bom Dia e Companhia. Nostalgia, 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 nostalgia. Nostalgia! Meus amigos! Tá, fodeu. Que trilha é esta aqui? Mano, é muito fácil. Eu até tirei a mão da mania, né? É muito fácil. É muito fácil. Pensei que ia vir um audiozinho de Sonic. Pensei que ia vir um negocinho de Mario. Ou daqueles, sei lá, mano, Yoshi's Island. Tá, eu vou chutar. Gente, gente. Se você não chutar, você sabe que não ia dar ponto pra ninguém, né? Tá bom. E por isso que eu acabei me emocionando muito e apertando primeiro, mesmo sem ter a resposta. Porque eu queria muito levar o prêmio pra casa. Alex, que de Miracle World? Brother, como é possível isso? Não, mano. É o modo construção do The Sims 2. Nossa, relaxa. O modo construção do The Sims 2. Normal, mano. Nossa, não, relaxa. Não. Normal. Qual que é a crítica agora? Não é, não é, não é, não é, não é, não é nostálgico. Modo construção The Sims 2. Cara, é. Normal. A única pessoa que sabia era o Rolandinho, mas no caso ele não ganha ponto porque ele só tava apresentando mesmo. Aí o Gable apertou o botão, porque ele falou, não, agora vai, vou, não, vou acertar, vou acertar. Aí ele errou. E eu ganho ponto. E tudo valeu a pena. Porque eu ganho ponto. Vamos para o quiz visual. É muito simples. Eu vou mostrar uma imagem aqui e vocês têm que adivinhar o que é a imagem, de onde ela vem. Às vezes a imagem vai estar um pouco alterada para dar uma dificultada, então vocês fiquem bem espertos, tá bom? Vocês vão ver ali no televisor. Ali. E teremos duas imagens, então tá valendo um ponto cada resposta, tá bom? Tá. Aí eu pensei, bom, vai falar, roda a imagem, a imagem vai aparecer e eu vou ter que acertar. Por quê? Porque eu manjo dos games. Eu sou um cara games. Tá preparado? Eu posso girar. Preparado? Posso girar? Não. Vamos lá? Cara grosso. Jogos Ajozais. Se preparem. De onde vem esta imagem? Fall Out. Qual? É o carinha do Fall Out, mano, ele está em todos os jogos para a gente. Tudo bem. Pelo amor de Deus. Certa resposta! Ele tinha que ter falado o Pipi Boy. Tinha que ter falado o Pipi Boy. É de onde vem esta imagem, não é o nome do personagem, seu animal. E é Vault Boy. É Vault Boy. Pode mandar. Manda a pergunta que aqui, ó. Chupeta. É pequenininha. É uma gelatininha de bebe. Nossa, eu não sei o que é pior. Se é um só apimentado ou se é uma textura de geleca louca. Mastiga, não engole. Mastiga. Ai, que gostoso. Nossa, tá com uma textura de gorro. Damiano acertou. Obviamente, eu tive que comer aquela pipoca do Satanás. Vamos agora para a nossa segunda imagem aqui no Quiz Visual. Vamos ver qual é a categoria. Indústria. Indústria. Indústria, meus amigos. Calma, deixa eu achar aqui, indústria. Nossa. Tem que ter coisa difícil, né? Bom, beleza. Vamos lá. Na tela, próxima imagem. Da onde é isso aí? O que é isso aí? Isso é o controle Boomerang, que foi o protótipo do controle do PlayStation 4, mano. Quando apareceu aquele controle, eu falei assim, nossa. Agora eu vou arregaçar. Eu vou tecer o meu conhecimento de games. Só que eu dei um leve deslize. Aí, eu fui e falei, protótipo? O nome do protótipo? E aí eu errei o console, velho. Caralho, Damiano, você errou. Você errou com uma classe foda. É o protótipo do PlayStation 3. É. É o protótipo do Boomerang, eu falei o nome do controle. Deixa eu pensar um pouco, porque o critério é totalmente meu. Bom, o cara errou o videogame, que é a coisa principal, eu acho. O controle de algum videogame, ele errou o modelo. Mas, ele deu o nome, falou da E3, falou tudo da... Eu acho que é justo a gente dar o ponto pro Damiani. Então... O que você acha, Gable? Eu acho que não, acho que ele tinha que perder dois pontos. Não interessa o que você acha. Vamos lá. Ponto pro Damiani, que fez bonito. Fez bonito, fez bonito. Mas fica esperto, tá? Você fica muito esperto. Não, porque se der uma colher de chá pro Gable, dá uma colher de chá pra mim. Pronto. Acabou o amor agora, tá? Controle, modelo, pra faltar só acertar o videogame, dá essa boi, dá uma boi pro cara aí, vai, não tem problema. A partir de agora, sem colher de chá alguma. Tá bom. Só tem colher de café aqui, de... Como é que é o nome daquele negócio que põe no Bel? Com canela, colher de canela. Desafio, canela chá. Colher de fel, colher de... Própolis! Nossa, já tomou própolis? Já tomou própolis? Damiani acabou de passar na frente aqui no nosso quiz. Tá acirrado, tá acirrado, tá acirrado. Nossa, tá, eu tô aqui, tô com os pelinhos, tudo... Pra última rodada, a gente tem aqui uma coisa que a gente apelidou de Endless Random Game. O que que é isso? Nós vamos escolher aqui, na loja de aplicativos, um jogo completamente aleatório, que ninguém nunca abriu na vida. Como ele é Endless, vocês vão jogar até perder. Quem for mais longe, obviamente, ganha, ou quem perder, come a pipoca e perde, e além disso, pontua três vezes no placar geral. E como vocês estão acirrados, este aqui está valendo a vitória e permanência no nosso quiz. Lembrando que temos uma refrescagem também, mas a permanência agora pra próxima fase, tá bom? O jogo que vocês vão jogar, não sei se vocês já jogaram, é um grande clássico, se chama 3D Menina Princesa Run. Nossa, sopró. Pegamos o celular, tinha lá o jogo das princesas, Kingdom Hearts, eu sou muito fã, todo mundo sabe que Kingdom Hearts tem princesa, eu falei, é o meu jogo, vou me dar bem. Eu fiquei assim, mano, se eu perder nisso, é porque o jogo é bugged, o jogo tem algum bugzinho. Clicou aqui, escolhe uma princesa e começa a jogar. Tá preparado? Tô preparado. Então vamos lá, tá com você, Gable. Tá, vamos lá. Cara, Endless, Princesa, Run, velho, é muito bom. Não, menina, princesa. Duas moedas. Vai, Damiane. Cadê a expectativa? Por enquanto foram 12 moedas e mil metros. Não, é pelos metros, mano, é quanto sobreviver. É quem chega mais longe. Não me dei bem, rola neve, Frozen, não deu muito certo, eu caí no primeiro laguinho que apareceu no primeiro pulo. Eu tentei, é que tem um pulo que você dava com ela que ela dava uma cambalhota, eu tentei deixar bonito no vídeo e... Não! Não, Gable. Nem começou, irmão. Eu caí dentro de uma piscina aqui de gelo, velho. Consegui 3.388 pontos e 40 moedas. Vamos lá, está valendo, Damiane é com você. Queríamos jogar com o Cristo, afirmado. Está valendo ou a permanência do Gable ou do Damiane. Ele está valendo tudo, agora está nas mãos do Damiane. Eu queria muito que o Damiane levasse a bolada. Nossa, eu estou tenso, velho. Eu também, velho. Agora fodeu. E realmente, o jogo roda assim com FPS, tem uns problemas de movimentação ali. A neve é branca, o chão é branco, a bola de neve que vem é branca, você meio que não vê a bola de neve. Mas o Gable deu um molinho, que eu joguei até fazer Tiboom. Já. É, gente, aqui é pro player, né? Inclusive, galera, de segunda a sexta ao vivo em Damiane.live. Joga os jogos incríveis, não necessariamente esse. Não que esse não seja incrível. Mas esse vai estar na live? Pode estar, cara. Se a pessoa quiser uma princesa correndo feito louca. A Frozen da 25 de março. Nós temos. Eu tive que parar de jogar, porque o diretor falou, meu querido, o cartão da câmera está acabando. O tempo da equipe, vambora, vai, se mata aí, já ganhou do Gable. Vai, deu medo. Não, Gable, peraí, morre aí, morre no lado. Deixa eu humilhar o Gable, gente. Morre no lado. Já me humilhou. Eu vou mandar o Tiboom. O cara está quase chorando. Tiboom! É, Gable, assim, como a produção pediu para eu parar, eu só fiz 17.089 passos e 158 moedas. Nossa. E você vai poder saborear um gostoso bolo na cara com uma força de mil trovões vindo totalmente poderoso na sua face. Ganhei! Uma salva de mãos. Eu não sou competitivo, gente. Aqui somos todos amigos. Tremi na base, tremi na base. É isso. Ó, eu queria dizer primeiro que foi muito acirrado, foi resolvido no Endless Fun. O placar está aí. Por favor, produção, quais são os pontos? 8 a 4 para o Damiani, que passou na frente, começou na frente. Foi passado. E agora nós vamos para o momento mais especial, que é o prêmio do Damiani e também o castigo do nosso querido Gable. É, eu acho que é isso, né? A gente veio para tentar fazer os 3 pontos, veio para tentar ganhar e tal. Infelizmente não deu. Não foi dessa vez, mas a Gamertag continua fervendo enquanto a dele tem 0G. Então... Tá com o bolso suado. Tá com o bolso suado. Nossa, que desagradável. Vamos nesse clima, vamos para o castigo e para o prêmio. Bom, Gable, você mandou muito bem, achei que você foi, assim, excelente, mas infelizmente ali no último momento você perdeu ali no joguinho e... É o nosso primeiro castigado aqui, com um bolo estilingado na cara. São as últimas palavras para o público. Que bosta. Bom, é nesse clima que a gente vai. O Damiani já está posicionado, boa sorte, meu velho. Where is my cake, caralho? Não é o portal que falava que vai ter bolo? Aqui, Damiani, o bolo, tem que posicionar. Você tem que segurar, ó, nas duas abas do bolo, hein? Vai, vai, vai. Eu estou na expectativa para encher a fuça dele. Eu quero que entre Chantilly na orelha e ele vá daqui para o otorrinolaringologista. De tanto bolo que vai entrar na cara dele. Adoro o Gable, gente. Parou. Imagina gravar plantão sem o Gable, gente. Vamos, equipe. Vai, 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 vai. Nossa, foi bem. Nossa, foi bem que eu estava mirando. É quase um ataque cardíaco. Você sente aquele peso do lado esquerdo, daquele... Ah, mas desde a volta, o normal já está bem. Mais um, mais um, mais um. Vai tacar no teto, Damiani. Não, irmão, não. Caiu tudo. Nossa, Guilherme, do céu. Bota o bolo aqui. Bota aqui, Rony. Bota aqui. Bota o bolo aqui. Nossa. Guilherme. Nossa, vai dar merda. Nossa, vai dar merda. O bolo está muito gostoso. Então, se você leva o bolo, cara, você ainda tem a chance de levar o kit de outros países para casa e um pedaço do bolo. Nossa, o que aconteceu? Você acha bonito, Guilherme, isso tudo que você fez? Olha a cagada que está agora esse estúdio. Vocês queriam jogar bolo e não fazer sujeira? Galera, o Damiani joguei para acabar se sujando um pouco. Mas é isso aí. Damiani, ponte o ovo, passa para a próxima fase. Gamel, talvez na refrescagem você volte, tá bom? Está gostoso o bolinho? Bate aqui, Gamel. Toma! Eu comei o bagulho. Eu comei o bagulho, velho. Galera, confira aí a nossa chave. A gente se vê no próximo quiz. Pipocando Games e Old Spice. Tchau! Bah! Tudo bem! E aí E aí E aí E aí E aí